Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, né? Hoje, como vocês podem ver, eu vou fazer um colorido de dragão, que essa página aqui, ela é dupla, né? Então, são dois dragões, um em cada página. Aqui tem um outro, dragão, grandão, mesma coisa. Então, esse daqui eu colori com as cores vermelha, amarela e laranja, né? Utilizando giz de cera, né? Eu tenho esse daqui da Acrilex, o da Faber-Castell e o da Bic. O da Bic, eu vou utilizar o roxo, porque a caixa de 24 cores tem o roxo. Nas caixas de 12 não tem. Eu optei para colorir ele de roxo, então eu vou usar a caixa de 24. E vou utilizar o azul claro e o azul escuro da caixa da Faber-Castell, que eu preferi mais do que utilizar o da Bic, que eu achei que o da Bic fica um pouco claro. E para a gente limpar o lápis borracha, que eu vou utilizar o lápis borracha para dar esse efeito, assim, lisinho, com a textura como se fosse utilizado o lápis comum, né? Lápis de colorir, eu vou utilizar o lápis borracha e para limpar a ponta eu vou utilizar o papel para limpar, porque você tem que ir passando e ir limpando a ponta, né? Você também pode utilizar uma lixa, uma lixa, essas lixas de parede, né? Para limpar ou até mesmo uma lixa de unho. O meu até já está aqui um pouquinho sujo. Para quem não tem o lápis borracha e tem em casa e quiser experimentar, pode usar o esfuminho. Esse aqui meu é o número 3. O esfuminho você só vai conseguir limpar com uma lixa. Você vai esfregar e vai limpar ali o esfuminho na lixa. Mas antes, gente, da gente começar esse vídeo aqui, eu gostaria de pedir a vocês que já, antes de continuar assistindo o vídeo, não deixar o like, não deixar de compartilhar, de favoritar, de curtir, para que o canal possa crescer. Porque o crescimento do canal depende de vocês, né? Eu estou aqui porque vocês estão curtindo, estão gostando, né? E eu só vou crescer com a ajuda de vocês, né? E aqueles que não me seguem, me sigam para poder receber as atualizações dos vídeos, para receber os vídeos de primeira mão. Então, tá, gente, vamos deixar de blá, blá, blá. E o dragão aqui do lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou arrumar aqui, vou colocar aqui embaixo o meu pedaço de vidro, né? Para poder fazer o trabalho. Eu já até comecei aqui a usar. Então, é isso, eu vou utilizar o azul claro, o azul escuro e o roxo. Esse da Bic, ele é bem maior do que o da Faber-Castell. E vamos fazer aqui. Eu comecei aqui usando o azul escuro, né? Eu vou... não sei se dá para vocês verem aqui. Deixa eu puxar aqui. Para vocês verem aqui. É que aqui eu utilizei, nas partes mais escuras, utilizei o laranja, né? E nas partes mais claras, eu usei o amarelo. E aqui eu vou fazer o inverso, né? Quer dizer, vou seguir o mesmo padrão do outro lado. Aonde eu fiz com laranja, eu vou usar o azul escuro. Então, é isso, gente. É só eu continuar aqui o meu desenho, né? Não tem nada assim de muito diferente. E ele também não precisa ficar exatamente igual como o outro, né? Eu vou seguir aqui mais ou menos um padrão. Mas... Eu estou dando aqui uma base para quem ainda não coloriu esse dragão. Porque esse dragão foi um pedido da Jujuju, que pediu que eu colorisse esse dragão para ela. Então, já faz um tempão que ela me fez esse pedido, que eu fizesse esse dragão. Só que como esse dragão, ele é muito grande, eu fiquei meio assim, intimidada de colorir esse dragão. Fiquei com medo, na verdade, né? Com medo de colorir, por ele ser muito grande. Mas um dia, eu assistindo um vídeo de uma pessoa, eu, assim, acendei uma luz, e eu falei, gente, tá aí uma ideia para mim colorir o dragão, que a Jujuju me pediu, que até hoje eu não consegui, né? Por medo, né? Gente, vocês me desculpem aí o barulho aqui, o lixeiro está passado aqui. E aí os cachorros da vizinhança começam a latir, os meus também latem. Aí eu fui lá prender a cachorra para ver se ela fica mais calma, porque essa barulhada acaba atrapalhando aqui a minha gravação, né? Então, como eu estava falando, vendo esse vídeo, me animou a responder aqui a... a seguidora aqui do canal, né? A Jujuju. E eu aqui estou fazendo hoje esse vídeo respondendo ao pedido dela, né? Que ela queria muito que eu fizesse esse dragão aqui para ela. Eu não sei se essas alturas, né? Ela já coloriu o dela, né? Eu sei que muita gente já coloriu, outras pessoas ainda não coloriram, né? Mas... Porque como eu, muita gente também acabou ficando um pouco com medo de colorir, porque como ele é muito grande, né? A gente colorir isso aqui com o lápis leva uma eternidade, né? É bem cansativo. E já com giz de cera é bem mais rápido, né? O trabalho, né? Economiza bastante tempo. Então, eu estou aqui colorindo com giz de cera. E vamos ver, gente. E o giz de cera também vocês podem fazer ponta nele, né? Para pintar essas partes menores vocês podem fazer ponta. Eu já até ensinei em um vídeo meu aqui como vocês apontarem, né? vocês podem apontar com o apontador comum. Se vocês preferirem também vocês podem usar o estilete, né? Usando uma lixa também vocês conseguem apontar, né? porque vocês vão gastar o giz de cera na lixa, né? Então, tem bastante ideia aí para vocês fazerem ponta no giz de vocês. Bom, agora eu vou utilizar aqui o meu famoso lápis borracha vou deixar uma folha branca aqui do lado eu vou começar aqui pelas partes escuras vou alisar as partes todas as partes aqui escuras é só ir girando aqui o lápis, né? Quem já assistiu alguns vídeos meus colorindo com o giz deixa eu ver se está dando para vocês verem deixa eu passar aqui nessa parte também o azul claro como eu estava dizendo quem já assistiu vídeos meus utilizando o giz de cera já viu que eu vou só passando a borracha aqui em cima do desenho e vou alisando dando uma textura lisinha para esse giz de cera é apenas isso espero que eu não esteja com a mão aqui na frente porque sou terrível para isso você vem aqui e limpa para ficar limpinho e você continua a utilizar a sua borracha naturalmente hoje não vai dar para me colorir todo esse dragão porque mesmo utilizando o lápis o giz de cera né ele é muito grande e não vai ter como eu colorir ele todo aqui para vocês vocês podem que nem aqui ó seguir o movimento do desenho em outros lugares vocês podem fazer movimentos circulares não se esquecendo de estar sempre limpando para não para socar o desenho porque senão não vai ficar limpinho eu costumo usar um pincel aqueles pincéis de maquiagem mesmo para tirar um pouco desse pozinho que vai saindo da borracha e do próprio giz de cera conforme você vai arrastando a borracha aqui ela vai tirando um pouquinho desse excesso de giz tá vendo as partes que o giz não pegou conforme você vai alisando aqui ele vai puxando o giz veja como fica muito pozinho da borracha é só você ir lá tá vendo como a borracha vai ficando e como essa tinta do papel também vai grudando na borracha que conforme você passa como o giz é ceroso ele tira também um pouco essa tinta da da pintura do desenho preto acho que por causa da cera ele vai tirando um pouquinho também então ele vai ficando preto então a necessidade também de você limpar por causa disso deixa eu passar o azul claro aqui pintar com um giz de cera não tem erro gente só que o giz de cera é mais assim pra mim na minha opinião eu utilizo mais em desenhos maiores não gosto de utilizar em desenhos pequenos olha as partes que de repente você não ficou satisfeita achou que ficou pouco é só você voltar lá novamente que mesmo que você já tenha utilizado o giz você pode voltar você pode tá tá passando novamente que não vai ter problema porque como você já tirou o excesso anteriormente ele não vai ficar empaçocado aqui em casa quando vocês forem fazer vocês fazem com mais calma né como eu já falei isso aqui em outros vídeos porque no momento aqui que eu tô fazendo o vídeo né eu não vou ficar muito tempo aqui me estendendo no vídeo né então é eu faço aqui um pouquinho mais rápido as vezes até fica algumas falhas porque eu quero fazer o vídeo rápido pra vocês que eu sei que muitas pessoas não tem paciência de ficar assistindo ao vídeo toda a vida tem gente que não gosta né então eu procuro ser o mais rápido possível aqui pra que vocês possam pegar e aqui não tem jeito você tem que ir limpando 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 faz esse barulhinho mesmo o contato da borracha com papel e aonde borrou assim também depois pode com a borracha bem limpa tirar todo todo borradinho que ficou sai tudo vai sair tudinho 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 não fica nada sujo como eu estou aqui com a ponta grossa né vendo e é isso agora eu vou fazer essa parte aqui do peito e da barriga que é a mesma coisa tá mesma coisa que eu fiz aqui do outro lado mesma coisa eu vou utilizar um sim um não um sim um não um sim um não e meu a giz de cera caiu no chão e quebrou fui mostrar pra vocês não prestei atenção ele quebrou mas não tem problema então vou utilizar aqui como eu falei pra vocês do mesmo jeito então vou fazer assim vou começar com essa parte que está mais perto aqui então vou contar assim um sim um não um sim um vou sempre pulando um quebrou E no giz de cera também não é igual ao giz, ao lápis, né? Que você precise manter uma posição, ou fazer sempre assim, ou em bolinha, não. Porque como eu vou passar a borracha aqui, não há necessidade de ficar, né? Tendo uma posição certinha para passar o giz, porque a borracha vai fazer esse efeito de alisar aqui o desenho. Eu não sei se a Jujuju vai assistir esse vídeo, acredito que sim, né? Como seguidora aqui do canal, e espero que ela goste, né? Do desenho. E se ela não coloriu também, né? Que ela agora também se anime a colorir, né? Porque eu acredito que assim como eu, que desanimou de pintar esse dragão por ser muito grande, muita gente também, acredito eu, que também... deixa eu ver se tá pegando, tá, né? Assim como eu, muita gente também não coloriu esse dragão até hoje, né? Mas que agora, com essa técnica aqui, com essa ideia, vai conseguir colorir o dragão rapidinho, porque olha... Eu já, aqui com vocês, né? Já colori uma boa parte dele. Bem rápido, né? Então... O giz de cera, ele não serve pra tudo, né? Pra todo colorido. Mas ele vai servir pra bastante coisa, né? Pra colorir bastante coisa. Vocês podem voltar, se vocês acharem que não ficou legal, vocês... Repassem mais giz. Dei uma adiantada aqui, pra vocês não ficarem vendo a mesma coisa. Então... É só... Passar, né? O giz. Então... Agora eu vou passar o lápis borracha aqui pra vocês. Também acho que vocês já entenderam bem, né? Mas... Como eu falei, aqui no começo... isso no vídeo quando comecei a colorir aqui o desenho, que você está passando no escuro, você passa só no escuro, ou se você começou pelo claro, passa só no claro, para não estar misturando as cores, porque aqui eu não quero um degradê nessa parte, aqui essa parte definida, então, depois vocês vão passando na outra e limpando a borracha, se houver necessidade vocês verem que começa a ficar escuro, aqui ficou a maioria o azul mesmo, mas quando pega essa parte onde tem muito preto, que nem aqui tinha muito preto, suja muito, então a necessidade de você estar limpando mais, porque tem muito preto ali, aqui tem preto só nessas faixas aqui, mas como a gente não toca muito com a borracha, não solta muito preto, se vocês tiverem um pincel ou alguma coisa para limpar, vocês também vão limpando para poder tirar um pouco desse pózinho, não há necessidade, que às vezes já me perguntaram em outros vídeos, se tem que fazer muita força aqui na hora de estar passando a borracha, não, não há necessidade, é só você ir passando a borracha por cima, uma certa pressão, mas não aquela força, é só para alisar, para vocês conseguirem alisar aqui a textura aqui do giz de cera, não há necessidade de botar aquele peso na mão, se vocês colocarem também muito peso na mão, o que vai acontecer? vocês vão tirar também o giz que vocês estão passando aqui, agora eu vou passar aqui para as patas, para as mãos dele, para as mãos dele, ver se está focando aqui, então é a mesma coisa que eu já utilizei aqui na técnica de cima, eu vou fazer contorno aqui em algumas partes de azul, vou utilizar o azul, aqui. Igual a gente faz aquele contorno de luz e sombra, eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? É basicamente isso. A gente geralmente usa no lápis comum fazer luz e sombra, eu também vou utilizar aqui, fazendo uma luz, uma sombra aqui, né? Deixa eu ver aqui. Geralmente é mais nessas partes onde tá escuro, né? Não sei se eu passo nessa parte aqui, eu acho que não. Passar só nessa parte aqui mesmo. Isso vai depender do gosto de vocês, né? Também, né? O que vocês querem pro desenho de vocês. Vou aproveitar, deixa eu ver se tá no foco também, nessas patinhas aqui de trás. Como eu falei, esse dragão, vocês não vão precisar fazer exatamente o que vocês querem. o outro, né? A gente não precisa fazer os dois iguais. Agora eu vou utilizar o azul claro pra fazer o preenchimento. É aquilo que eu falei, não há necessidade de ficar ali colorindo tudinho. E vou aproveitar e já vou entrar aqui, igual eu entrei no outro um pouco. Espero que eu não esteja aqui colocando a mão na frente, né? Porque, apesar de que aqui não tem nada demais, é só fazer um preenchimento aqui do desenho. E vou seguir aqui com o azul claro, igual eu fiz com o amarelo lá no outro. E vou entrar aqui, olha, com o azul claro. A técnica aqui de colorido também, é, você, eu fiz um colorido de uma sereia, aquela técnica também que eu fiz do colorido da sereia, serve pra colorir também a parte do corpo aqui do dragão. Vocês podem utilizar a mesma técnica que eu usei, o mesmo modo que eu usei pra colorir o... a cauda da sereia, vocês podem estar utilizando pra colorir o dragão de vocês. Não tem muito... não tem muito aqui o... assim... Eu já vou colocar aqui o roxo pra vocês, nas pernas. Eu não sei se vai dar pra me continuar aqui o vídeo. Eu não sei se o vídeo já deve estar bem grande. Tá vendo? É a mesma coisa do outro. O outro lá eu usei vermelho. Aí, agora que eu tô utilizando o roxo. E é só isso. Aqui nessa parte, onde eu coloco esse azul aqui no meio, vocês podem, na hora de estar passando a borracha, passar uma cor em cima da outra, agora também, na hora que vocês estão passando aqui o giz também, vocês podem estar passando o roxo em cima do azul. Gente, as cores também, vai ficar a critério de vocês, tá? Eu tô dando uma sugestão de cores aqui. Floresta Encantada, né? Olha, muita gente, se coloriu esse dragão, não postou. Mas eu acredito mais que realmente as pessoas não tenham colorido. Por isso que não postaram esse colorido. E uma pausa aqui pra poder apontar meu lápis borracha, porque ele já tava bem curtinho. E uma pausa aqui pra poder apontar meu lápis borracha, porque ele já tava bem curtinho. E uma pausa aqui pra poder apontar meu lápis borracha. E uma pausa aqui pra poder apontar meu lápis borracha, pra poder apontar meu lápis borracha. Deixa eu limpar aqui. Tá vendo o papel fica todo... Todo riscado. Deixa eu... Essa nossa parte... Não sei se vocês percebem, né? Tem lugar que parece que solta mais a resina da borracha, o pozinho, do que em outros. Um, também, né? Yeah, eu tôiquei. Tchau! 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 Deixa eu passar aqui o que eu não passei. Eu quis usar o sujinho da borracha, mas não deu certo. Às vezes quando a borracha está muito impregnada de cera, dá até para você utilizar, mas aqui não deu certo. Nessa parte aqui ela é preta, mas ela como tem uns risquinhos brancos, aí é bom que se passe, né? Deixa eu aproveitar e passar aqui no rosto de uma vez, que aí eu já passo direto para o outro. O importante é que você geralmente não fique transitando com a borracha suja de uma cor em outra cor. Então, vamos lá. E aqui também se ficar alguma falinha branca é legal, porque é como se tivesse assim aquele efeito de... de luz e sombra, né? Então, vamos lá. O chato é isso, né? Que você tem que toda hora estar limpando a sua borracha, mas quanto a isso não tem jeito. Você vai ter que ficar limpando a borracha também. E alguns borradinhos que aconteceram aqui no desenho, de sair fora também com a borracha super limpa, você esfregando. O lápis vai sair todinho, 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 todinho do seu desenho. Tem gente que vai preferir, tá vendo? Aqui nesse cantinho, tá um branquinho, tem gente que vai preferir deixar ali aquele branquinho como sombra, outros não. Então, aqui você passou o seu lápis borracha, você cobriu. Se você quiser deixar o sombreado, é só você não passar o lápis borracha bem encostado ali que vai ficar aquela falhazinha branca. Você consegue também dar o efeito de luz e sombra. E sempre no desenho, de repente, você esquece lá um pedacinho, na hora que você tá passando a borracha, você vai ver aquela área. E você volta lá e corrige. E aqui você tá livre, pode passar bem em cima do roxo, que não vai ter problema nenhum, porque aqui você quer mesmo que eles fiquem um dentro do outro. Então, gente, o desenho tá ficando assim, tá vendo? E eu vou parar por aqui, porque o vídeo já está bem longo e eu vou fazer a continuação no próximo vídeo, tá gente? Fiquem com Deus e bye!